Rapaziada, eu tô muito feliz, velho. Nossa, cês não tem noção, mano, velho, em qual nível tá a minha felicidade, tá ligado? Poxa, esses dias vem um amigo meu aqui em casa, ele tem um Redmi Note 7, acho que é assim, não sei, não sei se é 64, é 32GB, eu não sei, não entendo muito, tá ligado? Mas, mano, só sei que o celular, velho, é uma máquina. E tipo assim, rapaziada, eu nunca tinha jogado, mano, num celular bom, entendeu? Eu nunca tinha jogado, se você joga em um celular fraco, tá ligado? Pô, tu sabe que você às vezes não ia evoluir por causa desse celular, ainda mais se o seu celular der lag e, velho, der bug praticamente toda hora que você estiver jogando, mano, você pegar um celular bom, tá ligado? Mesmo que não seja seu, mas você jogando nele, velho, certeza que, cara, tu vai ficar chocado, mano, e foi isso que aconteceu comigo, tá ligado, rapaziada? Mano, eu chamei meu amigo, eu falei, poxa, posso gravar um vídeo no teu celular e tudo mais? Ele, mano, na hora, tá ligado? Ele é um moleque, mano, que eu confio muito, muito gente boa, entendeu? Pô, na hora ele chegou e, não, sim, mano, marca o dia aí que eu vou ir na tua casa, a gente joga e tal, você grava no meu celular, tranquilo. E o que acontece, rapaziada? É, ele veio aqui em casa, tá ligado, esses dias, deixou eu jogar e eu falei, poxa, eu acho que eu não vou gravar a tela, né, mano? Porque senão muita gente, eu conheço que tem muito safadinho que não acredita, mano, muita gente não vai acreditar. Então eu resolvi gravar uma Handicam, pô, peguei meu J2, isso, meu J2, mano, o lendário, o Transformer, que, mano, esse celular tem muita história, rapaziada, cê é louco. Eu peguei ele, dei na mão do meu amigo, ele gravou eu jogando no Redmi Note 7 dele e, tipo, infelizmente, mano, eu joguei poucas partidas, tá ligado, rapaziada? Tipo, não deu pra jogar muito tempo, mano, porque ele tinha as obrigações dele, né, rapaziada? E eu não gosto de ficar ocupando o tempo das pessoas, entendeu, mano? Porque, velho, senão eu ia ficar até no outro dia jogando no celular, rapaziada, porque, mano, é outra coisa. Então o que que acontece? Eu vou passar um pouco da minha experiência pra vocês jogando nesse celular, tá ligado? Lembrando que, velho, é, eu super recomendo esse celular, tipo assim, é, primeiro a impressão minha foi ótima, entendeu, mano? O celular não lagou, é, eu rodei no Ultra, não travou nem nada, eu joguei três partidinhas ou foram quatro partidas do Contra Squad, entendeu? Só isso, é, não deu pra jogar ranqueada nem nada, mano, eu queria ter jogado, mas não deu. Mas quem sabe, né, uma outra vez ele deixa eu estar jogando de novo, então, mano, eu quero que cês vão lá no Instagram dele, rapaziada. E lá no direct dele, mano, cês floda lá, mano, floda ele, deixa o Trajadão jogar mais uma vez, né, demorou, rapaziada? Moleque, muita gente boa, valeu, João, sei que cê tá vendo esse vídeo, mano, que cê assiste meus vídeos, né, velho, tá ligado? Mas, o que que acontece, rapaziada? Mano, é outra coisa, tá ligado? É, antes de você vir me julgar, porra, Trajadão, mas tu pegou o seu celular bom e tu não jogou bem, mano, você jogou igual um boot, você não fez muita kill, credo, ah, isso é um lixo. Calma, mano, praticamente é a mesma coisa de você estar andando num carro. É manual, tá ligado? Vai um chevetão manual e tu pegar um carro automático. Mano, é outra coisa, velho, você vai sentir diferença, vai ser, se pá até meses pra tu realmente tu acostumar, tá ligado? Semanas. Caraca, exagerei nos meses, né? E a mesma coisa é esse celular, mano, só que eu acredito que eu com um celular bom, tipo esse, tá ligado, ou algum outro melhor, ou um pouco menos inferior, não tem problema. Eu acredito que, mano, eu em dois, três dias eu acho que já vou estar acostumado, porque, tipo, a sensibilidade muda, a ciência é muito alta. Eu no meu J2 Prime, eu arrasto a tela, ele não vira, mano, você tem que dar aquele puxadão até o final da tela, tá ligado? Pra você conseguir dar um 360, um só. No celular dele, tropa, só dá um toquezinho de leve pra esquerda ou pra direita, o bagulho dá dois 360, mano, então, velho, é outra coisa. O capa também tava saindo da cabeça, mano, por causa que, velho, eu tava dando uns puxadão absurdos, entendeu? Então, tipo, assim, é muito, mano, é muito, não vou falar que é roubado, não é roubado, mas, tipo, é muita diferença, muita desvantagem, tá ligado? Um cara do celular bom e um cara do celular ruim, ainda mais se esse cara do celular ruim tiver um celular bugado e lagado, entendeu? Então, tipo, mano, é outra coisa, velho. Eu senti muita diferença também na hora que eu ia dropar gelo e na hora que eu ia pular e puxar arma, tá ligado? Puxar arma e pular, na verdade, porque, às vezes, eu faço isso no meu J2 e eu erro, tá ligado? Às vezes, o gelo agachando não sai, às vezes, eu aperto pra agachar e não agacha. E no celular dele, não tive isso, mano, não deu isso. E eu tava tão rápido que eu não sei o que aconteceu. Tinha hora que eu dropava o gelo agachando, o gelo não saía e depois o gelo ia sair, mano. Acho que a internet tava um pouco ruim, por isso eu também não consegui jogar direito. Mas, cara, é outra coisa tu jogar um celular bom, mano. É muito top. Curti demais, rapaziada. E, velho, é um bagulho que eu falo pra vocês, mano. Se, às vezes, você tá com o seu celular e você acha que você é ruim, você acha que você não é capaz de evoluir, mano, talvez seja o problema, não seja você. Talvez, grande parte seja o celular, é claro. Que o problema de você não evoluir, isso vai depender de você, mano. Se você botar uma coisa na cabeça, ah, não vou evoluir, nunca vou conseguir jogar bem, você nunca vai mesmo, mano, tá ligado? Desculpa falar, mas enquanto você não botar na tua cabeça que você é capaz, entendeu? Mano, é outra coisa, velho. Eu mesmo, mano, não tô cantando de galo nem nada, mas... É o mesmo com o celular que eu tô, rapaziada. Eu jogo X treino, buga, buga. Eu jogo ranqueado tentando gravar solo. Tem vezes que eu não consigo gravar nada num dia. Eu não consigo gravar nada por causa que buga. Muita gente não sabe disso, mano. Então, pô, eu vou jogar o Conta Squad que é mais rápido pra mim tá gravando, entendeu? Então, tipo, enquanto eu perco 10 minutos gravando uma ranqueada, no Conta Squad eu consigo gravar 3, 4 partidas. Então é mais fácil de eu pegar a clipada boa, tá ligado? E tem muita gente que julga, ah, só joga, só grava Conta Squad. Mas, mano, o bagulho é ranqueado, velho. Dependendo do teu nível, vem cara, mano, da sua altura, tá ligado, rapaziada? Pô, eu mesmo acho que eu tô platina 2, platina 3, não sei. Mas, mano, só vem uns carinha bons, tá ligado? Ainda mais quando você joga com alguém que tá dima ou até mesmo mestre, mano. Vem só cara, pô, cara brabo. Então é um modo muito top também, velho, tá ligado? E, tipo assim, rapaziada. Mano, o bagulho é se esforçar, mano, entendeu? Nunca pensar em parar ainda mais por conta do celular. A não ser que, mano, você fique sem celular. Aí vai ser impossível de você trazer vídeo, né, mano? Mas, mesmo assim, pô, batalha, conquista outro, entendeu? E, velho, se você tem um celular fraco e você tá pensando em desistir, ouça essas palavras que eu vou falar, mano. Não deixe que, mano, o celular ou qualquer outra dificuldade seja maior do que a sua força de vontade ou seja maior do que o seu sonho. Porque a gente tem um propósito, mano. E, tipo, quando a gente sonha em uma coisa, é claro que a gente quer realizar. E se você sonha e você pensa em parar, é questão que você não quer mais esse sonho. Você abandona e você tá em outra coisa, tá ligado? Porque não existe isso. Ah, é impossível. Mano, essa palavra, velho, é lógico que é uma palavra que existe, tá no vocabulário aí mundial. É uma palavra que tá em diversas línguas do mundo. Mas, mano, corre atrás, mano. Por mais que pareça ser impossível, se esforce. Corre atrás daquilo que você quer, tá ligado? Que, mano, uma hora chega, velho. Uma hora Deus abençoa, mano. E, tipo, mais uma vez, velho, foi muito top eu jogar nesse celular. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo também, mano. Velho, eu falei, não, vou gravar pra tropinha, porque eles têm que ver, né, mano. E, velho, uma coisa eu falo. Quando o papai trajadão pegar uma nave, meu parceiro... Mano, vocês vão falar. Ah, caô, trajadão, que você tá jogando no mobile. Caô, trajadão. Ah, vai, mostra aí o teclado e o mouse. Ah, para, trajadão. Não, mano. Vai ser... Vai ser muito top, rapaziada. Então é isso, um abraço. Deixa aquele like, vamos bater mil likes aí nesse vídeo, mano. Mano, compartilha com seus amigos, tá ligado? E... Muito obrigado por tudo, rapaziada. E, João, valeu aí, mano, por me emprestar o seu celular. Quem puder lá no Instagram dele, rapaziada, tá ligado? É... Não precisa curtir, tipo, curtir foto, comentar em foto dele, não. Vai apenas lá, mano. Pô, manda mensagem. Valeu por ajudar o trajadão. Só isso, tá ligado? Lá no direct dele. Então, tamo junto. Obrigado a todo mundo. Fique com Deus. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.